A senhora sabe, eu estive lá falando com o Antenor, me disse horrores, e eu fiquei calada, não tinha defesa nenhuma. Mas que defesa? Você não tem a culpa, isso sim. Que mania! Aposto que ficou se justificando. Quer dizer que ele pode ter seus cachos, e você não pode nem namorar. Não, não posso não, tia, não posso. Ele me assou tirar o Tavinho, e eu morreria se isso acontecesse. Meu romance com Álvaro começou todo errado, tá todo mundo contra a gente. Mas agora uma notícia ótima. Eu fui no encontro com o Marcel Currier. Ai, foi ótimo, eu vou conseguir esse trabalho. Ai, eu saí de lá tão contente. Pena que eu não posso contar pro Álvaro as novidades. É, mas não pode mesmo. Murilo! Tá com uma mulher hoje? Ai, meu Deus, parece incomado, já fazendo intriga. Ué, não tô fazendo intriga não, tô falando a verdade. Se tá duvidando, pergunta a ele. É, meu querido amigo, se você não tivesse sido decidido pela carreira política, você poderia ser um bom empresário. Você tem excelente ideia. Glória, você acha que vai dar certo? Isso é claro. Vai ser fantástico. Pode confiar em mim, eu garanto. Eu não perco essa cena por nada nesse mundo. Pena que eu vou ter que estar na plateia. Abre aqui, abre aqui pra mim. Sabe, Bete, eu acho que vai valer a pena você estar na plateia. Tá, tá, tá bom, tá bom, tá bom, obrigada. Tá bom? É, tá ótimo. Tá bom. Tá, tá ótimo. Então tá bom. Já tá. Eu, bom, então se estamos combinados, não é, Glória? Eu tenho que ir. Eu tenho que ir. É, eu tenho que ir. É, eu tenho que ir. Que pena. É, são uns compromissos. Os compromissos, você me entende. Claro que eu entendo, compromissos. Compromissos, muitos compromissos. Bom, eu espero ver em breve, então. Mas e muito em breve, muito em breve. Eu quero acompanhar os ensaios, para ver como estamos nos ensaios. Ah, claro. Então tá. Até logo. Até logo. Até logo. Meu Deus. Homem, é tudo farinha do mesmo saco. Olha esse aí. Danado da vida, porque o Barreto vai se casar com a Ana. No entanto, olhou as pernas de uma vedete, abriu o vestidinho de outra, pronto. Acabou-se. É. Ele é que tá certo, viu? Mulher burra, né? Só fique à volta do caixa. Vou lhe trazer o seu drink. A Ana Falsa pediu para avisar que desce já. Com licença. O que isso em mim provoca imensa dor. Só privilegiados têm ouvido igual ao seu. Eu posso apenas o que Deus me deu. Se você insiste em me possibilitar. Você sabe como me magoar às vezes, não é? Ô, mãe, eu não quero te magoar. O seu Álvaro, sim. Ele que vai te magoar. Eu só quero te proteger. Mas eu não preciso de ninguém para me proteger, não. Murilo, eu gosto do Álvaro. Deu azar. Tá gostando da pessoa errada. Ô, mãe, ele é uma pessoa boa, sim. Mas ele tem muita mulher. Tinha, meu filho, tinha. Você é ingênua mesmo, né? Murilo, eu vou me afastar do Álvaro. Mas eu preciso esperar passar essa fase ruim da vida dele. Problema com as filhas, o carro. Culpa sua, né? Eu sei. Mas ele já está esquecendo, né? Ótimo. Então me dá mais um tempinho. Bom, eu dou esse tempinho. Se você acha que não vai sofrer, que não vai dar com a cara no chão. Tá me escondendo mais alguma coisa? Não. Peraí, senhora, dona Marta. Eu vou... Vou descansar daqui. Onde é que vocês foram juntos os dois, hein? Ah, não. Isso eu não posso contar, não. Mas é coisa de trabalho. Negócios. Tá bom. Mas olha... Aquela história lá do jantar... É verdade, viu? Ele vai jantar com a cunhada dele. Com a Fausto. Ele não detesta ela? É? E ela? Será que detesta?